Olá alunos do oitavo ano, hoje a nossa aula de ciência será uma introdução ao sistema cardiovascular ou também conhecido como sistema circulatório. O sistema cardiovascular é responsável pela circulação do sangue no nosso corpo. Ele é formado pelos vasos sanguíneos, pelo sangue e pelo coração. Os vasos sanguíneos são tubos que levam o sangue pelo corpo. O sangue com a cor avermelhada devido a uma substância hemoglobina, ele é formado de duas partes, uma parte sólida e uma parte líquida. A parte sólida contém as células sanguíneas e a parte líquida que é o plasma. E o coração é um órgão muscular que impulsiona o sangue pelo corpo e faz com que esse sangue circula pelo corpo. Nós vamos ver primeiro os vasos sanguíneos. Eles são de três tipos. As artérias, as veias e os capilares sanguíneos. As artérias levam o sangue do coração para o corpo e as veias é o contrário. Leva o sangue do corpo para o coração. Isso é a grande circulação e a pequena circulação, que nós vamos ver na próxima aula. Então, as artérias, elas têm paredes mais grossas e elas se ramificam em vasos de paredes mais finas, que são as arteriolas, e as arteriolas se ramificam em capilares, que são tubos mais finos ainda. Os capilares levam o sangue com nutrientes para as células dos tecidos. O sangue. Um indivíduo adulto tem, em média, de 5 a 6 litros de sangue no corpo. Como eu já disse, uma parte do sangue é líquida, recebe o nome de plasma, que é um líquido de cor amarelada, que vai ter água e algumas substâncias dissolvidas nessa água, como gases, glicose, proteínas. E a outra parte do sangue, podemos dizer parte mais sólida, são as células sanguíneas, que são produzidas na medula óssea vermelha, que está no interior de alguns ossos longos. As células sanguíneas vão ser três. Os glóbulos vermelhos ou hemácias, os glóbulos brancos ou leucócitos e as plaquetas. A função dos glóbulos vermelhos é o transporte de gás oxigênio no sangue. Essas células são mais numerosas, dentre as outras células sanguíneas. Elas vão ter a proteína, que eu falei que é hemoglobina. Essa proteína tem ferro e essa hemoglobina, que é responsável pela cor vermelha do sangue. E as plaquetas têm função de coagular o sangue, para estancar o sangue diante de um ferimento, por exemplo. Aqui eu coloquei um esquema do sangue separado por um processo chamado centrifugação. É um processo de separação de mistura. Então, na primeira imagem, tem um equipamento de laboratório chamado centrífuga. Essa centrífuga é que vai fazer o processo de separação dos materiais do sangue. Assim, ali na segunda imagem, podemos ver o sangue separado em duas fases. Então, em cima, tem essa parte amarelada. É o plasma, que contém água e as substâncias dissolvidas. E a parte de baixo, são as células sanguíneas. Estão presentes ali, as hemácias, os glóbulos brancos e as plaquetas. Espero que tenham entendido. Qualquer coisa, estou à disposição. Qualquer dúvida. Bons estudos, gente!